Alô você amigo do esportista e de toda a região metropolitana do Cariri Estou passando por aqui para lhe fazer um convite Porque no próximo dia 10 de abril Iremos fazer uma grande homenagem ao Guarani Esporte Clube 80 anos de vida Apesar da situação difícil Iremos homenagear ex-presidentes, presidentes do Guarani, presidente do Guarani Enfim, você que é esportista e que faz parte da história do Guarani Esporte Clube Quero lhe convidar e quero convidar você também Para fazer um gol de placa juntamente conosco Porque nós iremos arrecadar alimentos, cestas básicas Para alimentar a quem tem fome neste momento de pandemia Você é o nosso convidado para juntamente com o Guarani Esporte Clube Este programa especial na TV Padre Cícero, na TV Juazeiro Assistir esta grande homenagem a um dos clubes mais velhos de todo o interior do estado do Ceará Participe conosco, dois seus alimentos Porque o Guarani com 80 anos é um Guarani solidário Só repetindo, dia 10 de abril das 18h às 20h na TV Padre Cícero e TV Juazeiro Conto com você, conto com a sua presença, com o seu apoio Guarani 80 anos, sempre solidário com você, para você Um abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí